Hoje de manhã eu fiz um vídeo mostrando o céu em Caxias do Sul e mostrei também um vídeo vindo de Londres, de uma brasileira que me enviou de lá. Agora aqui na sequência eu vou postar vídeos de duas regiões da Itália que eu recebi de duas brasileiras que vivem na Itália. As pessoas têm perguntado ainda o que fazer. A primeira coisa que tem que fazer é entender o que está acontecendo. Sem que as pessoas entendam o que está acontecendo, continuarão só fazendo essa pergunta e nada farão de útil. E para entender, vocês vão ter que assistir os outros vídeos que nós já fizemos, as outras publicações que nós já fizemos, porque não dá para ficar repetindo tudo o que nós já fizemos ao longo de todo esse tempo que a gente está alertando e denunciando. E por fim eu quero dizer que para todos nós o que temos que fazer é, quando nós entendermos o que está acontecendo, nós vamos compreender que aquilo que chamaram de sagrado, se passaram por Deus, escreveram um plano maldito, nefasto e destruidor de todos nós. A maioria de nós não consegue entender e segue acatando isso como se fosse plano escrito ou dito por Deus. Atenção! Não é Deus e enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão ajudar a enfrentar e a combater. E depois de entender isso, temos que cobrar dos religiosos que seguem dizendo que é Deus, que é natureza, que é São Pedro, que é a natureza se vingando de nós, que é Deus se vingando de nós, não é, nunca foi e nunca será. E aí, depois de compreendermos tudo isso, nós temos que cobrar de quem aplica tudo isso, que é o sistema político e o sistema financeiro. Então aproveito e peço, por favor, vocês que aceitaram ao longo dos tempos cartão de crédito, PIX, e agora estão a um passo de aceitar o dinheiro digital definitivo através de DREX, CBDC e tal, vocês foram aceitando tudo isso e essa aceitação de vocês é o que está fazendo este plano maldito, disfarçado, dessagrado avançar. Então, por favor, compreenda, entenda e faça a tua parte. Então, por favor, compreenda, entenda e faça a tua parte. Então, por favor, compreenda e faça a tua parte. Então, por favor, compreenda e faça a tua parte.